Muito bem pessoal, vocês viram que a Peppa ainda não conseguiu encontrar a mãe dela e por conta disso ela ficou muito triste e o raposo vai fazer uma surpresinha pra ela Vamos conferir? Então, vai curtindo e assistindo! É Peppa, puxa vida! Mais um dia e nós não encontramos a sua mãezinha Eu já estou muito triste e cansada de tanto procurar e já estou ficando preocupada também Como assim? Já quase dois dias eu não consigo nenhuma notícia da minha mãe Puxa vida! Você já ficou falando igual que eu falo, né? Puxa vida, né? Você já está pegando meus cacoeiros, né Peppa? É, de tanto ouvir você falar, não tem como não aprender, né Raposo? Que beleza! Deixa eu lhe dizer uma coisa Vamos deixar pra procurar ela só amanhã, né? Só amanhã? Você já está cansado também, é? Eu já estou cansado A gente começou cedinho e já está anoitecendo Então tá bom Então vamos pra casa do Igor, né? Ele vai receber a gente lá de novo Pois é O Igor Ele tem se mostrado um grande amigo Eu estou mudando a minha ideia que eu tinha sobre ele Agora ele está muito bonzinho Apesar dele ter feito aquele negócio que ele fez comigo lá no shopping E ter colocado alguma coisa na minha comida pra eu ficar me cagando Eu já estou começando a gostar dele Mas é você que sempre apronta primeiro Você mesmo falou que você é elevado É, mas eu agora sou bonzinho E eu quero a partir de agora ser uma nova criatura Inclusive Eu tenho uma surpresa pra você que está guardada lá na casa do Igor Barroso Surpresa? Eu adoro surpresa Ainda mais com a minha mãezinha desaparecida Com certeza eu vou ficar muito feliz E eu acho que você está precisando, viu? E você já está quase boa, né? Nesse seu machucado Já estou quase boa Não estou sentindo mais dor Pois vamos Muito bem Chegamos Que beleza Que bom que chegamos Eu gosto demais daquela casa do Igor Porque o Igor foi muito receptivo comigo E eu também Eu estou gostando Eu estou até esquecendo da floresta Porque eu estou doido pra voltar pra floresta Porque lá tem meus amigos também, viu, Pepe? Ai, é, né? É sim Aí falando nele Aí vem o Igor Barroso E aí, Pepe? Como foram as buscas? Não conseguimos encontrar a mamãe de novo Por isso que voltamos pra sua casa Mas você sabe que é só questão de tempo Mas vamos achar ela Pode ser hoje ou amanhã Mas eu vou encontrar a questão de honra pra mim Isso aí, viu? Puxa a vida Mas nós voltamos logo Porque o Raposo falou que tem uma surpresa pra mim E eu estou ansiosa pra saber o que é Isso mesmo Eu tenho uma surpresa, viu? E você vai adorar Que bom Eu pedi pro Igor Barroso guardar Cadê a surpresinha? Pega lá, por favor Pega, pega Puxa a vida Pronto, Raposo Já peguei sua raivancinha Obrigado, viu? Eu tenho certeza que ela vai encostar Abre, igual abre Já estou ansiosa pra saber o que é Ai, deixa eu abrir aqui Agora tem que tirar Ai, não vou ficar calhado Olha a boca minha, essa minha boca Aí tem o que é Sem ela nem ver Ela tem que ser surpresa Puxa a vida Que será? Ai, que lindo Sapatinhos novos Amei Obrigada, Raposo Eu amei os meus sapatinhos novos Pois é, você é minha amiguinha Ai, como você estava tristinha Eu quis adorar de todo jeito E eu aprendi isso com o Igor Barroso Eu acho que já posso tirar Esse negócio da minha perna Vou tirar seu curativo E encalçar seus sapatos novos Obrigada, Igor Pronto, Peppa Já está prontinho Ficou muito lindo Eu estou me sentindo Com esses sapatinhos novos Essa Peppa se sente Só quer ser bonita É o que, Raposo? Eu falei que você ficou muito bonita Ah, pensei que tinha entendido errado Pois é, porque eu falo as coisas E as pessoas entendem errado Mas eu conserto na mesma hora Ah, sem nós Eu falo sem pensar, sabe? Ah, tá assim Mas aí, dá tudo certo no final Ei, Peppa Eu tenho uma surpresa muito especial pra você Outra surpresa? Mais surpresa Tá boa Que surpresa, Igor Negócio Feche os olhos Sobra quando eu voltar Viu, Peppa? Senão vai estragar a surpresa Tá bom Volta logo Eu estou gostando desse negócio Tcharam Oi, George Que surpresa boa Minha irmãsinha querida Graças a Deus Me encontrei Ai, eu estou emocionada Vou chorar E aí, gostou da surpresa? Amei Muito obrigada, Igor Você se garantiu Igor Barroso Você achou ele como? Esse rapazinho? Eu não achei ele Foi ele que me achou É verdade Que coincidente Eu estava procurando a casa do Igor Barroso E o pessoal disseram que era nessa rua E tinha uma meninazinha aqui parecida com a minha irmã E deu tudo certo Boa Pois amanhã vamos continuar as buscas Nós temos que encontrar nossa mãe Verdade Então, galera Já que tudo está quase resolvido Vai curtindo e assistindo Se vocês gostaram do vídeo Não se esquece de dar o like Não se esquece de se inscrever no canal Também não se esquece de jogar o sininho E... Tchau Vai curtindo e assistindo Vai curtindo e assistindo